Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Rando, rando, Mr. Tango Clube de regatas no Flamengo É minha homenagem Ó, meu Mengão, como eu gosto de você É a torcida mais bonita, eu tô pagando pra te ver O Maraca é minha casa, eu falo isso porque eu posso Em frente ao Belim, tu sabe que é tudo nosso Ó, meu Mengão, como eu gosto de você É a torcida mais bonita, eu tô pagando pra te ver O Maraca é minha casa, eu falo isso porque eu posso Em frente ao Belim, tu sabe que é tudo nosso Flamengo é tradição, time de competição O rubro negro é só irmão, eu vou gritar é campeão Vocês adoram invejar, mano puta que pariu O maior movimento de torcidas do Brasil No jornal, na TV, o status você leu Pode ficar chorando, o Interclubes é somente meu Títulos eu tenho em honra no meu coração Clube de regatas do Flamengo, cinco vezes campeão No olho de vestido, esse meu manto sagrado Disposição na arquibancada, eu nunca fico parado Dos quatro grandes times, eu sou o melhor do Rio Quando meu time entra em campo, bate até aquele arrepio Silêncio na favela, sua rima foi errada Espera mais um pouco e sente o gosto da virada Contra o Vasco, Botafogo ou até no Flapu A gente sempre tá na frente, vocês não cansam de tomar no cunhão O reunião de torcida fortaleceu mais ainda Jogador olha do campo, sempre vê a mais linda Tá vendo a arquibancada, tá se fortalecendo O nome desse fenômeno é claro que é Flamengo O meu maior prazer é ir domingo cantar E ver os cruzmaltinos começando a chorar 17 de novembro, 189, 5 Começou o seu terror, agora contigo eu brilho É uma paixão alucinante, amigo, eu falo pra tu São Judas Padroeiro e o mascote é Urubu Se eu pudesse expressar tudo o que eu já senti Agradeceria todo dia o Flamengo por existir Falo com a voz de muitos e sempre com a razão Time de tradição, raça, amor e paixão Todo mundo se ligou, bota fé, pode crer Subindo às quatro da tarde é decisão Meu Mengão que vai vencer Meu Mengão, como eu gosto de você É a torcida mais bonita, eu tô pagando pra te ver O Marac é minha casa, eu falo isso porque eu posso Em frente ao Berini, tu sabe que é tudo nosso Ó meu Mengão, como eu gosto de você É a torcida mais bonita, eu tô pagando pra te ver O Marac é minha casa, eu falo isso porque eu posso Em frente ao Berini, tu sabe que é tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso A CIDADE NO BRASIL